40 dias com São Miguel Arcanjo Esta oração deverá ser feita por 40 dias consecutivos. É o pequeno exorcismo do Papa Leão V. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, insistentemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Repetiremos por três vezes. Agora nós vamos rezar a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Todos juntos, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador de Jesus, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combate pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Ó Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel Arcanjo, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar agora um Pai Nosso em honra de São Gabriel. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra de São Rafael. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra ao nosso santo anjo da guarda. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma Ave Maria em honra à Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Gloriosíssimo São Miguel, Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes, Fiel Guardião das Almas e Vencedor dos Espíritos Rebeldes, Amado da Casa de Deus, Nosso admirável guia depois de Cristo, Vós cuja excelência e virtude são iminentíssimas, Dignai-vos livrai-nos de todos os males, Nós todos que recorremos a vós com confiança, Unidos agora através desta oração, Unidos por quarenta dias. E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, Príncipe da Igreja de Cristo, Para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, Que por um prodígio de bondade e de misericórdia para a salvação dos homens, Escolestes para a príncipe de vossa Igreja, O Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, Tornar-nos digno, Nós vô-lo pedimos de sermos preservados de todos os nossos inimigos, Carnais e espirituais, Afim de que, quando chegar a hora da nossa morte, Nenhum deles nos possa inquietar, Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade, Pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Para terminar, vamos fazer agora a consagração de São Miguel Arcanjo. É muito importante para você receber as tuas graças, Os teus milagres, os teus impossíveis, Que você seja fiel. Fiel na oração, Orai, Jejuai, Confessai, Orai a todo instante, a todo momento, A qualquer lugar, Em qualquer custo. Seja fiel aos quarenta dias, Com São Miguel Arcanjo, E ele será fiel a você. Oremos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe no belíssimo dos anjos, Valoroso guerreiro do Altíssimo, Zeloso defensor da glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes, Amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, Venho hoje me consagrar a vós, Me dou e me ofereço, E ponho-me a mim próprio, A minha família, E tudo o que me pertence, Meu trabalho, Meus estudos, Meus bens, Meus sonhos, Coloco tudo debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, Sendo eu como sou, Um miserável pecador, Mas vós engrandecereis a oferta do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante, Eu estou debaixo do vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, E obter-me o perdão de todos os meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o meu coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo, E a minha Mãe Maria Santíssima, Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, Para obter a coroa da eterna glória, Defender-me dos inimigos da alma, Especialmente quando chegar a hora da minha morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, Assiste-me na última luta, E com a vossa arma poderosa, Lançai para longe, Precipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas, E soberbo, Que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Salve Maria Imaculada, Estivemos todos reunidos em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.